Artesãos de Bragança agora podem ter sua carteira nacional da profissão. A iniciativa é da Casa do Empreendedor. A verdade essa carteira não é que seja uma exigência, né? Ela funciona mais como uma identificação funcional da pessoa. Então a pessoa que tem a carteira de artesão, ela se identifica, ela pode se identificar através daquela carteira. E com essa carteira de artesão, ela tem acesso a alguns programas do governo, fazendo cursos, treinamentos e tem mais facilidade de participar de outras feiras nacionais, estaduais e até internacionais. A partir do dia 17, quem trabalha com artesanato pode realizar a emissão do documento. E que traga, nesses dias que estão previdos, dia 17 e 18, aqui na Casa da Cultura, vai ter uma equipe. É uma parceria da Prefeitura Municipal de Bragança, Sala do Empreendedor e da CST. Então eles vêm uma equipe para cá, vão fazer essa triagem, vão fazer essa consulta. Então é importante que o artesão traga seus documentos de identificação, uma foto 3x4, um comprovante de endereço e três produtos que ele fabrica. Então eles vão passar por uma triagem, ok, vai receber a carteirinha de artesão. A iniciativa busca valorizar profissionais locais, uma forma de fortalecer a cultura e o comércio do artesanato. A iniciativa busca valorizar profissionais locais, uma forma de fortalecer a cultura e a cultura.